Música O Porto de Rio Grande receberá investimento de 500 milhões de reais da Cooperativa Central Gaúcha que opera os terminais Ter Massa e Ter Graça. Com a ampliação, a capacidade de escoamento de produtos agrícolas da CCGL será quadruplicada. Atualmente, o chamado fluxo de expedição é de 1,5 mil toneladas por hora e saltará para 6 mil toneladas por hora. Já a capacidade de armazenagem passará de 278 mil toneladas para 778 mil toneladas. A expectativa é de que os trabalhos sejam iniciados ainda em 2019 e de que o projeto seja concluído em três anos, já que os navios seguirão operando durante a obra. Em todas as áreas do estado, chuva e instabilidade marcam a quinta-feira. O sol deve aparecer um pouco apenas nos campos de cima da serra. As temperaturas não vão oscilar muito ao longo do dia. Na região metropolitana, ventos moderados. Em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima de 20 graus, com umidade do ar chegando a 85%. Variação entre 9 e 14 em Alegrete, na fronteira oeste. Já em Vacaria, os termômetros irão de 14 aos 20 graus. E a previsão é de tempo ruim, com possibilidade de descargas elétricas. O período ainda é de férias, mas as aulas estão prestes a começar. E para melhorar o aprendizado, a motivação das crianças é um fator importante. A criança aprende pela motivação. Ela busca, ela se move pelo conhecimento através da motivação. Então a motivação, tanto para a criança como para nós adultos, é muito importante. A criança aprende pela tentativa do erro e acerto. Então é muito importante a criança também aprender que ela vai errar. Ela é extremamente importante porque ela vai fazer com que a criança realmente consolide essas aprendizagens. Então ela tem que ser fortalecida. E a gente tem que elogiar a criança, a gente tem que trabalhar pelo amor, pelo incentivo, pela valorização das pequenas construções que ela faz. E isso faz com que ela tenha motivação para ir buscar todos os dias mais. Beber sempre mais essa fonte do saber. O Luiz e a Carla têm dois filhos, o Miguel e a Luísa. A aula deles ainda não começou, mas a rotina com o café da manhã cedo, sim, para ir acostumando. A gente tirava esse momento de leitura com eles para incentivar o conhecimento também através da leitura. E sempre focando no futuro. Essencial, digamos assim, é o conhecimento que tu ganha para a vida toda. Ninguém tira isso de ti. Então o que a gente fala para eles? Tem que fazer uma boa leitura. Então a gente incentivou o Miguel, principalmente, a ler, a criar uma meta para ele de leitura, um livro por mês. Isso é importantíssimo, né? É botar a educação na vida realmente da criança. Eu gosto de várias matérias, mas principalmente matemática. Porque é um exercício muito bom que tu aprende a calcular e dividir. E tu gosta muito de ir para a escola? Como é que é? Eu gosto, porque eu faço novas amizades, aprendo coisas novas. Uma das orientações que a gente passa dentro da escola, e eu como orientadora educacional, lembro muitas vezes os pais. De que ler com eles, incentivar eles a buscar outras fontes também, né? Hoje tem muito estímulo, né? Então a gente precisa focar a criança também. A gente precisa ensinar ela que ela tem que ter um tempo para cada atividade. Então assim, estimular ela a questão da leitura, incentivar, é muito importante. É muito, muito importante sim. Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, acaba de ganhar uma novidade no transporte público da cidade. É o aplicativo Canoas Golbans, uma ferramenta que chega para facilitar a vida dos usuários das linhas de ônibus. A partir de agora, vão poder saber quando o coletivo vai chegar à parada. O Golbans fornece a localização exata e em tempo real do veículo. Isso é muito bom, para a gente não ficar muito, muito, muito tempo, né? E se arriscando nas paradas e tudo, né? Sendo assaltado. Esse aplicativo denominado Golbans, ele veio como uma das etapas que visa qualificar o nosso sistema de transportes. Que visa oferecer segurança, tornar o nosso sistema confiável. E principalmente segurança ao nosso usuário, que não vai precisar ir para o ponto de parada, onde ele desejar embarcar, ele poderá se deslocar a esse ponto com dois, três minutos antes da chegada do ônibus, né? Isso vai gerar mais segurança. O aplicativo ainda está em fase de testes, mas de acordo com a prefeitura, a tecnologia vai trazer muitos benefícios para a cidade. Além de oferecer mais segurança, também irá ajudar na fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, por meio de alerta quando houver problemas com a viagem. Esse é o nosso desafio, tornar o sistema extremamente confiável, para fazer com que o usuário, para que possamos chegar o momento que o usuário possa deixar o seu veículo particular em casa e utilize o sistema de transportes municipal. E engana-se quem acha que só os mais jovens sabem lidar com esse tipo de tecnologia. A aposentada Ana e a sua amiga Maribel não conheciam o aplicativo, mas aprenderam rapidinho como usar a ferramenta. Eu acho que vai ser muito útil esse aplicativo. Já baixei, já vou usar ele, tá? A senhora gostou do aplicativo? Gostei do aplicativo, provavelmente vai ser bem prático para mim. Tomara que seja muito bom. Eu acho que eu vou gostar muito disso. Dois terços dos homens em Porto Alegre apresentam excesso de peso. No caso das mulheres da cidade gaúcha, este índice chega a 53%. Os resultados estão na Pesquisa para Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas e foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. Os dados se referem a 2018. Considerando as capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal, a metrópole do Rio Grande do Sul registrou o maior percentual de sobrepeso masculino. Parece braveza, mas é só demarcação de território. No fundo, eles são amigáveis, vivem em família. É só não colocar dois machos juntos, senão dá briga. Esse é o bugio preto, uma espécie que tem uma curiosidade. Os machos são assim, pretinhos, em compensação as fêmeas. E os filhotes são amarelinhos. Olha, agora ele está protegendo ali a fêmea. Ela está com o filhotinho embaixo do braço. Agora deu para ver a carinha. Dois deles estão solteirões, à espera de uma fêmea para procriar. Esse é o caíque, um bugio preto. É um dos animais solteiros aqui do projeto Primaves. Eles estão tentando conseguir uma fêmea para que ele possa acasalar, procriar, até porque esse é um animal que existe um certo risco de extinção. De onde vocês estão tentando buscar essas fêmeas? No momento, nós estamos em conversação com uma clínica veterinária de Minas Gerais. E é de lá que nós estamos tentando trazer duas fêmeas dessa espécie para fazer companhia para os meninos solteiros que nós temos aqui no Criador. Os macacos pregos são bem animados e recebem bem os visitantes. Teve até um aperto de mão. Esse simpático se chama Piratinha. Chegou aqui com o olho furado e hoje segue a vida animado, depois de receber os cuidados da equipe multidisciplinar que trabalha no projeto Primaves. Tem o pessoal aqui da arquitetura, da biologia, da nutrição, do design gráfico, da agronomia. Para nós não importa a área, desde que o trabalhador ou o bolsista tenha interesse e goste do que está fazendo aqui dentro. Vítimas de maus tratos, apreendidos em operações ambientais, acidentados, eles chegam aqui por vários motivos. São cerca de 200 animais que não conseguem mais se adaptar à natureza. Ela chegou órfã, bem pequena, a mãe foi atropelada, ela estava nas costas e ela teve a mandíbula quebrada. Passou por dois processos cirúrgicos antes de vir para cá. E ela foi criada na mamadeira pela equipe aqui de funcionários e bolsistas que trabalham aqui. E agora já faz uns quatro anos que ela está conosco e a gente já teve, inclusive, reprodução dentro desse grupo de órfãos, né, que chegaram aqui bebezinhos. O custo de manutenção é alto, chega a 28 mil reais por mês. O Primaves é mantido pela ONG Convidas, que capta recursos, faz parcerias com universidades para atendimento médico veterinário, exames e para o trabalho de estagiários. Além disso, o espaço é aberto à visitação todos os sábados, da uma e meia da tarde às seis e meia. A entrada é dez reais por pessoa. A horta orgânica, além de servir de alimento para os animais, também se reverte em dinheiro. Nós temos um setor aqui dentro do Criadouro, né, destinado à produção. E essa produção, ela é toda feita de uma forma orgânica. Nós não usamos nada de agrotóxico, né, pesticida, nem adubo químico nós não utilizamos. É tudo orgânico mesmo, né. Os produtos, além de serem utilizados aqui para os animais, eles são comercializados em Passos Fundo também, né, em feiras e fruteiras. Durante a nossa visita, encontramos raridades, como o papagaio do peito roxo, ameaçado de extinção no Brasil. Os papagaios são os mais novos moradores do Primaves. Ficam pertinho da mais antiga moradora. Catita foi a primeira a chegar, há 16 anos. Tem também a arara macau, da região da Amazônia. O papagaio verdadeiro, o mais traficado porque fala com facilidade. As exuberantes araras vermelhas e azuis. E o faisão todo pomposo, com pinta de galã. Aqui, eles chegam e aqui permanecem por toda a vida, recebendo os cuidados de quem dedica a própria vida aos animais. A gente sabe que fora não teriam uma vida, né, provavelmente hoje já estariam mortos, né, não teriam outra oportunidade. Então, a grande felicidade é poder realmente contribuir, né, um pouquinho com a natureza. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto